Três setores que terão destaque no cenário cripto em 2023. Abaixo listamos três setores que merecem destaque como racional para o potencial de valorização. E é assim que damos início ao vídeo. Seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal e deixe seu like porque esse vídeo está incrível. Finanças descentralizadas, DeFi. A transparência e segurança da execução automatizada dos smart contratos. Deu origem à aplicação financeira envolvendo moedas virtuais, incluindo empréstimo, troca e contratos derivativos. As aplicações podem ser acessadas sem identificação, de forma totalmente transparente e auditável. Tokens colecionáveis, NFT. O uso de tokens não fungíveis possibilitou a criação de itens digitais com registro no blockchain. Essa indústria envolve o mercado de metaversos jogos e impulsiona novas aplicações descentralizadas. Muito além da arte digital. Está revolucionando a indústria de jogos, cartórios, identidade digital, logística, entre outras. Escalabilidade. Por conta da sobrecarga da rede Ethereum, surge a necessidade das soluções de aumento de capacidade. Alguns projetos buscam agilidade e taxas mais baixas. Enquanto outros focam na privacidade ou capacidade de processamento, muitas das criptomoedas promissoras focam na segunda camada, o processamento em rede paralela, para resolver esse problema. O que torna uma criptomoeda promissora. Nossa área de análise e research foi muito além do hype. As promessas descritas pela equipe desenvolvedora do projeto, observando o tamanho de mercado, do segmento, concorrentes, dados de transações e endereços ativos, comunidade, governança, atualizações futuras, perspectiva de crescimento e capacidade de gerar efeito rede. Mas além disso, é importante considerar a capitalização de mercado, número de exchanges com volume expressivo de negociação e analisar eventuais relatórios de auditoria de smart contracts. Desse modo, busca projetos com perspectivas de crescimento, porém que ofereçam um nível mínimo de segurança para o investidor. Lembrando que esse vídeo não é indicação nem de compra e nem de venda. Assista esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. E antes de mais nada, inscreva-se no canal e deixe seu like, que dá muito trabalho trazer esse conteúdo para você. Agora o top 10 das criptomoedas mais promissoras para 2023. Entre as 10 criptomoedas mais promissoras para este ano, em primeiro lugar está o Ethereum, ETH, a criptomoeda promissora líder de smart contracts. O Ethereum foi a primeira criptomoeda promissora a permitir uma camada adicional de informação no blockchain. Diversos projetos tentaram copiar ou melhorar o sistema, porém o grande número de usuários, projetos ativos e desenvolvedores confere ao Ethereum a segunda colocação no ranking de valor de mercado, só ficando atrás do Bitcoin. E na segunda posição, obviamente vem o Bitcoin BTC, estabilidade de regras e descentralização. Seria impossível seguir a lista de criptomoedas promissoras sem falar do líder do mercado, o Bitcoin BTC. Seu imenso poder na mineração e a descentralização trazida pelos milhares de usuários que executam o software, o Bitcoin em suas máquinas tornam esta opção líder em segurança. E aí, você está gostando dessa lista até agora? Você investe em Bitcoin ou Ethereum? Vamos para a terceira criptomoeda dessa lista. E a terceira criptomoeda que integra essa lista é a Polygon, a Matic, a solução de escalabilidade. A Polygon é uma criptomoeda promissora que resolve o limite de transações, a capacidade de processar registros da rede Ethereum. O resultado são taxas menores para utilização na Polygon e potencial para executar projetos que demandam um grande número de movimentações. Antes de continuar com a lista, eu gostaria de pedir mais uma vez para você se inscrever nesse canal e deixar seu like. Também dê uma olhada aqui nos links que estão aqui na descrição. Abra sua conta lá na balance e ganhe 10% na taxa de corretagem. E também clique no link aqui do Fórmula Negócio Online da Alex Varga, que é um curso maravilhoso para você aprender a ganhar dinheiro através de ferramentas simples da internet. Agora, sem mais delongas, vamos para a quarta criptomoeda que integra essa lista. E a quarta criptomoeda é a Optimus. OP, uma solução de escalabilidade funcional. A Optimus, otimismo em português, é uma rede de segunda camada para o Ethereum. Portanto, visa reduzir as taxas de registro e custo de transações. O sistema funciona de forma paralela, agregando dados a serem processados na camada principal do Ethereum. Essa criptomoeda, eu assumo para vocês que eu não conhecia. Eu conheci no momento que eu fiz aqui a análise aqui e trouxe os dados para fazer esse vídeo. E a quinta criptomoeda é a Uniswap, com a sigla UNI. A maior exchange descentralizada, essa provavelmente vocês conhecem. Essa criptomoeda é muito boa. Eu já trouxe um vídeo sobre ela aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo da Uniswap aqui na descrição do vídeo. A líder de mercado nas exchanges descentralizadas, DEX. É a Uniswap, UNI. Em resumo, DEX possibilitam trocas entre diferentes ativos digitais de forma automatizada, usando smart contracts, sem necessidade de um intermediário de confiança. Nessa lista eu trouxe bem resumindo o que cada criptomoeda que integra essa lista faz. Se eu fosse detalhar todas as criptomoedas que estão nessa lista, o vídeo ia ficar muito longo. Então, algumas, quase todas as principais criptomoedas que integram essa lista, eu tenho um vídeo aqui no canal falando cada detalhe que cada criptomoeda dessa faz. Tudo, até seus desenvolvedores com uma rede protegida, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição desse vídeo pra você conferir. E a sexta criptomoeda dessa lista é a DYDX. A criptomoeda promissora das exchanges descentralizadas. É uma criptomoeda promissora da exchange descentralizada DEX, DYX, que oferece a negociação de contratos futuros de criptoativos. Essa eu também não conheço. Em resumo, a plataforma emula as funções oferecidas por corretoras de derivativos tradicionais. Porém, tudo é automatizado e baseado em stablecoins. As moedas pareadas a algum ativo, como o dólar, por exemplo. E a sétima criptomoeda é a Inmutable X e MX, apostando na infraestrutura da indústria de jogos e NFT. Inmutable X é uma rede de segunda camada do protocolo Ethereum, o processamento em rede paralela à rede principal. Portanto, busca zerar os custos de transações de NFTs. Os tokens não fungíveis. Itens digitais rastreáveis. Voltando para a indústria de jogos, focando em velocidade de processamento e segurança. E aí, você conhece essa cripto? Eu não conhecia também. Eu fiquei sabendo aqui quando eu trouxe aqui para o canal, para esse vídeo, né? Então vamos para a oitava criptomoeda que integra essa lista. Essa criptomoeda é boa, eu invisto nela também. E a oitava criptomoeda é a Solana, com a sigla SOL. Ela é a concorrente direto da Ethereum, voltada para smartphone. A Solana é uma criptomoeda com sua própria plataforma de contratos programáveis, Smart Contracts. Concorrente direta da Ethereum, a Solana optou por uma rede de validadores com elevada capacidade de processamento, possibilitando um ganho na eficiência operacional. E aí, você já é inscrito aqui do canal? Então você está perdendo tempo, está perdendo muito conteúdo de qualidade. Inscreva-se agora, que não leva nem dois segundos e deixe seu like, que isso é muito importante para o YouTube continuar entregando meus vídeos. E agora que você já é inscrito, vamos para a nona criptomoeda que integra aqui essa lista, que até agora para mim está maravilhosa. É a Ape, a moeda do metaverso dos Bored Apes. ApeCoin Ape é a criptomoeda do ecossistema que engloba grandes coleções de NFTs, capitaneada pela Bored Ape, Yacht Club. B-A-Y-C, ou na tradução livre, seria Clube dos Macacos Entediados, entre aspas. NFTs, ou tokens não fungíveis, são itens digitais identificáveis, utilizados na arte digital, logística e rastreamento, cartórios, jogos, entre outros. Conhece aí a Bored Ape, você investe nela? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa incrível criptomoeda. E a décima e última criptomoeda que engloba aqui essa lista é a Blur, B-L-U-R, a promessa no setor de NFT. Blur é o Marketplace e agregador de mercados, de tokens não fungíveis NFT, os itens digitais colecionáveis. Este aplicativo descentralizado resolve um grande problema de traders e investidores que necessitam de mais agilidade para negociações, com taxas menores. E aí, você curtiu essa lista? Você acrescentaria mais alguma criptomoeda ou tiraria uma dessas que integram essa lista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante aqui para o canal. Fale aqui nos comentários qual criptomoeda dessa lista que você investe ou gostaria também de investir. Se você chegou até o final do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Meu canal ainda está no começo e merece muito o seu like e a sua inscrição para continuar crescendo. Nessa troca, você vai ter muitos conteúdos de qualidade aqui no canal e eu vou ter sua ajuda para crescer e expandir meu canal aqui dentro da plataforma do YouTube. Lembrando, não deixe de ir aqui na descrição do vídeo e conferir o curso Fórmula Negócio Online, que é um curso muito bom, eu indico bastante. O Alex Vargas tem um canal aí no YouTube de mais de um milhão de inscritos, o Instagram também bombando. Então, eu espero de coração que você tenha curtido esse conteúdo, tenha deixado seu like e a sua inscrição. Aqui do meu lado vão aparecer dois vídeos que estão muito bons, muito interessantes, o conteúdo está incrível. Clique em um deles e continue aqui assistindo ao meu conteúdo. E bons investimentos e até a próxima!